Instalando uma simples lâmpada de acordo com a NBR 5410. Eu sou Davi Rocha da Silva, engenheiro eletricista, e gostaria de compartilhar com vocês mais essa informação a respeito da NBR 5410. É muito comum observarmos em instalações executadas por profissionais da elétrica a falta de um padrão a seguir, que é determinado pela NBR 5410. Nesse modelo aqui de soquete, nós estamos vendo os dois fios com a mesma cor. Quando a NBR exige, ela sugere que seja uma cor diferente dessa que nós estamos vendo. Aqui, nesse outro padrão de soquete, nós temos exatamente duas cores também diferentes da que exige a NBR 5410. E como deveria ser esse soquete de acordo com a NBR 5410? A NBR 5410, ela sugere, a gente fala muitas vezes, exige, sugere que seja seguida as normas para facilitar a identificação do que está acontecendo naquele circuito. Um exemplo que nós temos aqui, nesse caso, nós temos o azul, é o neutro, e temos aqui o amarelo, que é o volta. Isso é uma sugestão dada pela NBR 5410. Agora, além de eu estar usando os fios de acordo com a norma, tem um outro procedimento aqui, que se ele não for seguido, pode causar danos graves à saúde da pessoa, e até causar a morte da pessoa que estiver mexendo com esse circuito. Por exemplo, não adianta eu estar usando o azul e o amarelo, igual está aqui, e não estar seguindo o conceito de segurança da NBR 5410. Por exemplo, aonde deve ir o azul? Aqui eu tenho dois polos, né? Aqui não está escrito, não tem nenhuma identificação em cada polo desse aqui, quem é positivo e negativo. Porém, eu preciso colocar o fio azul na parte negativa da lâmpada, ou seja, na parte do soquete da lâmpada, essa parte aqui, a parte de rosca da lâmpada. E eu preciso colocar o fio volta amarelo na fase da lâmpada, que é lá dentro, lá naquele, nesse polozinho aqui, o meu polo do volta, precisa conectar nesse aqui, aqui dentro. Ah, mas se eu fizer de qualquer jeito, vai funcionar? É aí que mora o problema. Independente de que lugar tiver o neutro ou volta, a lâmpada vai acender. E qual é o problema que eu acabei de mencionar que pode ser vital? Olha aqui, ó. Eu instalo uma lâmpada, né? Quando a pessoa que for sacar essa lâmpada do soquete para trocá-la, ela queimou. Ela precisa sacar. Se ela tocar com o dedo aqui, no bubo metálico da lâmpada, na hora da troca, e esse metal estiver conectado no volta, essa pessoa vai levar choque. Primeiro, porque não se sabe, não é possível saber, com a lâmpada queimada, se o interruptor está ligado ou desligado. No interruptor também, não é comum você ter a informação de lado, né? Se ele está um ou off, ligado ou desligado. Aí, o que acontece? Se eu tiver exatamente com o neutro, ligado aqui na rosca de metal, no lugar em que vai rosquear a lâmpada, mesmo que eu toque o dedo aqui, isso não vai me causar, eu não vou levar choque. Então, o benefício de você fazer uma instalação certa, correta, é que, visivelmente, eu já sei quem é neutro e quem é volta. E, se eu seguir o padrão da NBR 5410, colocar o neutro na carcaça lateral e colocar o volta lá dentro, no pino do centro lá, a pessoa que for trocar a lâmpada, ela não vai levar choque ou ser eletrocutada. Para facilitar essa informação que eu estou dando, nós vamos observar aqui agora a seguinte situação. Hoje em dia, vende no mercado isso aqui, ó. Isso é um soquete em que tem um encaixe para você encaixar na tomada e acionar a lâmpada. Quando eu falei para vocês que em qualquer posição que o soquete tiver, significa que seja no neutro fase ou no fase neutro, ele vai acender a lâmpada. Vamos observar aqui, ó. Acendeu a lâmpada. Eu vou girar 180 graus. Girei, ó. Acendeu a lâmpada. Porém, quando eu fizer esse movimento, olha aqui, ó. Estou tirando a lâmpada. Eu não sei se ele está no neutro ou está no fase, mas podemos testar aqui agora. Olha lá, ó. Está para visualizar? A lâmpada está apagada, mas o bulbo de metal da lâmpada está energizado. É nesse momento que a pessoa pode ser eletrocutada. Eu vou voltar para a posição que estava, ó. Lâmpada acesa. Vou dar um giro aqui de 180. Girei. Vou acender a lâmpada e vou voltar de novo a lâmpada. Eu vou trocar a lâmpada. Então, eu vou encostar aqui esse teste simplesinho e barato. Dá uma olhada lá. A pessoa não vai ser eletrocutada. Seguir as normas de segurança significa muito mais do que simplesmente obedecer aquilo que foi escrito por pessoas. Vale lembrar que para escrever alguma coisa, para virar uma norma, para virar uma lei, certamente essas pessoas estudaram muito a respeito do tema. Então, elas têm capacidade de dizer que se funciona ou se não funciona o risco que causa ou que não causa. Então, em nome da vida, eu sugiro a todos, eletricistas, técnicos, tecnológicos, engenheiros, por gentileza, siga a norma. Gaste, às vezes, um pouquinho mais para o que você vai fazer, mas é imprescindível que a norma seja seguida. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.